Quem é que não conhece o Pisanaculô? Agora vai ser patrimônio material do mundo Pisanaculô, não maltrata meu amor, joga pra cá Que eu estou chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo Sabe por que a gente chega para o mundo? Através desse M10 aí, ó www.ma10.com.br Você assiste essa emissora de 55 anos Com uma abrangência de 5 milhões e 600 mil telespectadores É a abrangência do Estado Mas no Ibope nós temos 2 milhões e 200 agora ao vivo pra você aí, né? Esse é o nosso site, cada vez mais bombão Dá o Zé Silvio lá ao vivo aí no site, ó É só ligar pra qualquer amigo seu do Brasil ou do mundo Que nós estamos ao vivo aí, ó Para o mundo todo E com um detalhe, vestido de petos, ó A moda masculina, a moda 10 Lá no Shopping Monumental E aí na cidade de Feratriz Ei, Feratriz! Meu amigo Pablo, aí da Dipetros, ligadinho com a gente E aqui também, São Luís Lá no Shopping Monumental Dipetros, a moda masculina Que também veste o nosso apresentador Adalberto Melo, né? Aquele boizeirão bonito No Bom Dia Maranhão, né? Não? Dipetros, olha a marca da Dipetros aí Que você encontra de sapatos, cintos, roupas, camisas Tudo de primeira grandeza Para você ser homem elegante A nossa amada e querida de perto, né não? Hoje é dia 30 de abril Tchau, tchau, foi embora, né? Diz que abriu chuvas mil, né? Mas não tá tanto assim, né? Mas pelo menos tá tocando aí Cadê o nosso zap zap? Deixa eu ver aí 99971-1249 Eu quero ver o Maranhão aqui, ó Em nossas mãos, ó Tá? É meu amigo Fred Maia É meu amigo Raí aí da TV Ouro Vivo, né? A galera de Pedreira, da Três de Treino Tá tudo junto aqui, misturado, viu? Liga aí as antenas dessa região toda Que nós vamos falar tudo sobre A história do nosso maranhense do século Poeta João do Vale Nos 99 anos Da nossa querida princesa do Meari Tá aqui a nossa secretária de Cultura A Franço Net Tá a Paulinha Tá o nosso querido Joaquim Filho, né? Poeta, escritor Muita gente bacana Circulando aqui no Estúdio 2 Da TV Difusora Boa tarde, Zé Cirilo Já estou assistindo o teu programa Mostra a minha família Mas não diz de onde é Tem que dizer Onde é que é Esse pedaço desse Maranhão Esse rincão desse Maranhão Pedaço desse estado lindo Banhado por mar Por água Por igarapés Por lagoas Por mares até Nunca dantes navegados Que é esse aí? São Cristóvão Georlã Castro Pois não, Georlã? Georlã tá aí preenchendo E pouco de redação, Georlã? Hoje é o último dia, viu? Se não preencher esse posto de renda Tem que cuidar Porque a receita aí tá de olho Tem que cuidar, viu? Ei, mostra Manda um beijo pra meu neto Arthur Que gosta do seu programa Olha o meninozinho aí Rapaz, já de olho Na difusora aí, ó E tá com o rapaz O que ele tá? Meu amigo, rapaz Bota no pé do ouvido Quem mais aí? Quem mais aí? Quem mais aí? Já tô assistindo Vem um monte aí Vem um monte Vamos ver se tem mais de interior Eu digo sempre Porque a cidade bomba muito, né? São muitos zaps Mas tem vários interiores Já ligando pra gente aí, ó Mostra o alô pra mim Se mais estão ligados No programa Direto Bom, entrou no ar Aí a coisa desanda Deixa eu ver aqui, ó Eu quero abrir o programa de hoje Preste bem atenção Fazendo Boa tarde Amir e Furtado Mamalopa Barreirinhas Já vem barreirinha aí A nossa tegra dos lençóis Das lagoas lindas e maravilhosas Da nossa querida barreirinha Não é não? Opa Boa tarde Já estamos assistindo o seu programa Dança de novo pra me ver Ah, tu gostou? Tu gostou da dança? Tu vai dançar já já aí Da golada pro Brasil Aguarda aí que tu vai dançar É muito da golada pro Brasil Aguarda aí Charles Imperador Em Família Acompanhando o programa Turilândia Onde é que fica Turilândia, hein? É baixada, né? Acho que é pela baixada Turilândia Tá bom, Turilândia? Olha Fica atenção Produção Hoje pela manhã Eu quero este link aqui, tá? Hoje pela manhã Eu estive Na No prédio Marcos Barbosa Marcos Barbosa Construído pelo Jeová Barbosa Na Avenida dos Holandeses Ele fica colado Com a ótica Diniz ali na Avenida dos Holandeses Tive a felicidade de mais uma vez Visitar meu amigo Marcos Chaves Que comanda A EBS Pneu Há muitos e muitos anos Junto a Vale E sem dúvida nenhuma Conversar com o Lúcio Que é o irmão Do Marcos O financeiro A pessoa maravilhosa Essa família linda, né? A Silvinha Inclusive Mostra aí o Jeová Barbosa Mostra Jeová Barbosa Engenharia, ó Ele vai ser parceiro Aqui do nosso programa Aqui o Jeová Barbosa Viu? Olha aí, ó É onde está instalado O doutor Marcos Chaves Nesse pédio fantástico Aí Na Avenida dos Holandeses Mas o que eu queria dizer Pra você É que A Silvinha mandou aí Umas promoções Dos pneus EBS Que vai lá Que você vai ver Os pneus Olha, nós estamos Nós estamos Há duas semanas Da Festa das Rosas No Yacht Club Da Peca da Mamãe Olha que a Silvinha Mandou aí Atenção Continua chovendo Pneu careca Pode tirar a sua vida Olha aí, ó Super promoção Da EBS Pneu Peca atenção Pneu Gribax Na medida Dois, cinco, cinco, sessenta, dezessete Apenas Quatrocentos e sessenta e dois reais A vista Ou na grana Restam poucas unidades Apenas Quatrocentos e cinquenta e três Né, Silvinha? A vista ou em espécie Olha aí Pneus Gribax Gribax Né, não? Dois, cinco, cinco, sessenta e cinco Você sabe A montagem é grátis Você sabe o que você vai fazer? Depois do feriado Você vai lá Na curva do noventa Onde está a Silvinha Porque a EBS Tem lojas em vários Locais Tem na Africano Tem na BR-135 Tem aí, sabe aonde? Santa Inês E Balsas Também tem Em Fortaleza Então você já sabe Essa promoção da EBS Vamos mostrar os pneus Salum? Vamos lá Os penores pneus do mundo Com certificação europeia E certificação americana Confira aí Vamos lá EBS Peneus Mais qualidade Confiabilidade Com certificado internacional Na EBS Peneus Você encontra Peneus para caminhões Caminhonetes Carros Tratores Máquinas agrícolas E muito mais Peneus para carretas Com composto interno O Tomarco Sempre apoia os eventos Que o IAT Realiza E está mais uma vez Apoiando a festa das rosas Porque a companhia barriga Vai estar lá Com boi barriga E com bicho terra Que é a nossa cultura Doutor Marcos Só está apoiando A cultura desse estado Agora vem aí O projeto de energia solar 3235 4035 8225 3444 Você tem que ser A sua própria usina A sua energia solar São placas e placas Que chegam aí Desse país afora Para implantar Esse projeto maravilhoso Ligue agora Para esse telefone E saiba como você pode Ter a sua energia solar Mais barata Para falar com o doutor Marcelino Não é não?